Será que ainda compensa você investir o seu tempo fazendo live? Ou será que você deveria parar de fazer lives e começar a fazer vídeos no lugar? Bom, é isso que eu vou te falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Gus, e já apareciam algumas mensagens pra mim, tanto no Instagram quanto no Discord, perguntando assim, Gus, eu devo focar meu esforço em fazer live ou devo focar meu esforço em fazer vídeo? Outra mensagem que é muito comum que aparece é a seguinte, fazer live é perda de tempo e eu prefiro fazer vídeo. Fiquei fazendo live por 10 horas e ninguém apareceu pra assistir a minha live. Tanto vai existir coisa boa e ruim pra quem faz live ou pra quem faz vídeo, e eu vou falar elas pra você agora. E só pra deixar as coisas bem claras, eu vou tomar aqui então a Twitch como exemplo. Então, pontos positivos de você fazer então a sua live. Você tem uma conexão com um público muito maior do que com vídeo, porque como é tudo ao vivo, não tem como você parar, começar de novo, etc. Então se alguém te chamar, se o cachorro latir, passar a moto na rua, as pessoas vão estar lá e não tem como você cortar isso porque é tudo ao vivo. Ou seja, é uma experiência muito mais humanista, você vai entrar muito mais em contato ali com o seu viewer. Pra você começar a fazer uma live é extremamente fácil. Tudo que você precisa fazer é configurar o ABS e apertar então pra começar a fazer live. E se você não sabe como fazer isso, aqui embaixo vai ter um link na descrição te falando como você deve começar então a fazer as suas lives do jeito certo. Você consegue treinar muito a sua performance em frente à câmera, porque é o seguinte, com muita gente quando vai fazer vídeo acaba travando, porque não tá acostumado a falar com uma câmera, celular, webcam, etc. E acaba ficando um negócio meio estático, meio parado, etc. E na live não. Na live você vai estar muito mais à vontade, porque assim, as coisas vão acontecendo, você vai comentando, você vai dando risada, e as pessoas vão comentar junto com você. Então você consegue treinar muito a sua performance na frente da sua câmera. Você não precisa fazer edição da sua live, porque como é tudo ao vivo, você não tem como cortar, etc, parar as respiradas. Você simplesmente vai lá, vai repetir tudo de novo, e toca o barco, e assim vai funcionar então a sua live. E relacionado a Twitch, você consegue monetizar na Twitch muito, muito rápido, pra você conseguir se tornar afiliado é muito mais rápido do que no YouTube. Você precisa então de 50 seguidores, uma média de 3 espectadores, fazer live por 7 dias, e se eu não tô enganado, 500 minutos de transmissão nos últimos 30 dias. E assim, pode parecer algo, nossa, isso agora é muito difícil. Mas não, é muito mais fácil do que bater 1.000 inscritos e 4.000 horas dentro do YouTube. Caso você não seja ainda afiliado da Twitch, aqui na descrição vai ter um vídeo te mostrar então como você consegue fazer isso de uma maneira muito, muito rápida. Então esses são os pontos positivos principais então de você pegar e fazer uma live. Então vamos passar para os pontos positivos de você então fazer um vídeo. Quando você vai começar a fazer seu vídeo, você tá no controle de tudo. Ou seja, o seu cachorro tá latindo, tá moto passando, alguém tá te chamando, você simplesmente vai lá, vai chegar no seu programa de edição, lindo e maravilhosamente, simplesmente vai cortar a parte que você não quer que apareça no seu vídeo, e vai continuar normalmente. E esse é um ponto extremamente positivo, tá? Você tá nesse controle, te dá uma segurança muito maior, porque é o seguinte, muita gente fala que não posta vídeo porque tem vergonha, porque tem medo de alguma coisa aparecer, etc. Mas assim, você tá no controle de tudo. Ou seja, se você não quer que algo apareça, não vai aparecer simples assim. Longevidade de conteúdo, ou seja, se você postar um vídeo hoje, daqui uma semana ele pode continuar pegando views, daqui duas semanas, três semanas, um mês, um ano, ele vai continuar pegando e gerando visualização. Você pode ir dormir e você vai tá recebendo visualização, porque isso já combina então com o próximo ponto positivo, é que a descoberta é maior quando você tá falando então de vídeos. Ou seja, você muito provavelmente já deve ter entrado no YouTube e pesquisado como fazer, como arrumar, como fazer alguma coisa. Ou seja, sempre vai ter alguém buscando por alguma coisa pra resolver o problema dela. E se você fizer uma boa estratégia de SEO, etc., pra conseguir ranquear bem, você muito provavelmente vai continuar ganhando visualização, etc., inscritos, enquanto você estiver dormindo. Pô, Gus, mas SEO não vale mais a pena. Então, existe um debate sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso nesse momento. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Você vai conseguir exercitar a sua criatividade. Ou seja, você consegue contar o seu vídeo, contar uma história de uma maneira diferente. Você consegue colocar mirror, você consegue gravar coisas, você consegue pegar e colocar efeito sonoro. Todo esse tipo de coisa vai então ajudar você a exercitar a sua criatividade. E se você é uma pessoa muito criativa, recomendo muito que você comece então a fazer vídeos. E o próximo ponto positivo, você aprende habilidades diferentes. Ou seja, quando a gente tá falando de fazer vídeo, não é só chegar aqui e gravar e beleza. Não, você tem que planejar, você tem que fazer um roteiro, você tem que gravar, você tem que editar, tem que fazer thumbnail, tem que fazer SEO, tem que fazer a divulgação correta, tem que ver se o vídeo tá performando bem, tem que ver se tem que trocar thumbnail, trocar o título, todo esse tipo de coisa. E não é algo que você precisa necessariamente, nossa senhora, eu preciso fazer um vídeo de Hollywood. Não. Tudo isso você vai aprendendo com o tempo. E uma coisa que é maravilhosa, você sabe editar muito bem, sabe fazer boas thumbnails, manja muito de SEO, etc. Você pode vender seu trabalho como freelancer e começar a ganhar uma grana. Sim, tem como ganhar uma grana então editando vídeo. Se você tem uma boa voz e um bom microfone, você pode então ser um locutor, vira e mexe nos grupos que eu tô de audiovisual, etc. Sempre aparece alguém, pelo menos uma vez por semana, pedindo um locutor pra algum vídeo, pra algum trabalho, etc. Então sim, tem uma demanda por esse tipo de profissional sim na internet. E um ponto positivo que eu acabei de lembrar aqui agora, que não tava nem no roteiro, que é o seguinte, se você quer vender como afiliado, é muito mais fácil você fazer isso através de vídeo, porque o vídeo vai tá gerando visualização pra você enquanto você dorme. Então vamos supor que você fez um vídeo ali, né, de um review de celular, por exemplo, e a pessoa foi lá no meio da noite e comprou então esse celular através do seu link. Pronto, você acabou de ganhar uma comissão, a pessoa tá com o produto, a loja ganhou dinheiro e você ganhou a sua parte, todo mundo saiu ganhando. Mas como nem tudo são flores, vamos passar então para os pontos negativos de fazer vídeo e de fazer lives e no final vou te passar uma estratégiazinha ali pra você poder pegar e juntar o melhor dos dois mundos, que ó, estratégiazinha marota, hein? Lembrando que você tá assistindo até aqui e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui embaixo, afinal eu tô sempre ajudando você a deixar a sua criação de conteúdo e seu stream mais profissional. Vamos então falar sobre o ponto negativo então de uma live. Quando a sua live acaba, ela não dá mais vídeo. Não é legal você pegar e assistir uma live quando ela acaba, por mais que você deixe o seu vódio lá, um negócio de duas, três horas ali, a pessoa quando ela chegar, ela vai falar assim, pô, a live acabou, né? Não tem muito o que eu fazer aqui agora, não tem a melhor parte, que é então a interação com o streamer, não tem como você dar a risada da cara dele, comentar alguma coisa com ele. Então assim, quando a sua live acaba, ela não vai te gerar mais visualização, pode ser que uma outra viu acabe caindo, mas assim, é um negócio bem, bem, bem escasso. Sem falar que assim, a pessoa vai chegar cansada da escola, do serviço, etc. Ela dificilmente vai pegar, vai abrir um vódio de uma live de cinco horas pra achar alguma parte legal da live. Não, ela não vai fazer isso. Ela vai fazer o quê? Vai ver vídeo. Outra coisa, não é legal você procurar por uma live nova. Quantos streamers você conhece assim, durante uma semana, que você fala assim, pô cara, eu vou pegar, vou assistir esse streamer novo aqui, porque né, etc. Não. Você vai entrar na Twitch, você já vai assistir os streamers que você conhece. Ou seja, existe uma falta de descoberta muito grande, quando a gente tá então falando de live. Você consegue passar por isso, fazendo então a divulgação correta da sua live. Vai ter um link aqui embaixo falando como fazer isso. Outro ponto muito negativo, que é então a quantidade excessiva de tempo. Ou seja, já teve gente que chegou pra mim e falou assim, Gus, eu tô fazendo live por dez horas. Dez horas. E não chega ninguém. E eu parei e pensei e falei assim, cara, dez horas é muito, muito tempo. Cara, dez horas é tempo para caramba, tá? Não é tipo assim, nossa senhora, dez minutos são dez horas, horas, pra não aparecer ninguém na live. Essa aqui é a pior parte, onde muita gente acaba desistindo, etc. Porque assim, se a pessoa utilizar a estratégia, que eu vou falar mais pra final do vídeo, talvez essas dez horas aí, né, elas possam pegar e ajudar pra alguma coisa. Você não vai ter então controle sobre fatores externos. Ou seja, se alguém te chamar, vai aparecer. Se o seu vizinho estiver escutando aquele funkzão polado ali, a pessoa que tá na live provavelmente vai ouvir. Seu cachorro começar a latir, o motoqueiro passar na rua, gente busnar, gente gritando, festa acontecendo. Tudo isso vai então passar pra sua live. Pra você ter um controle absoluto de tudo isso, você teria que fazer live debaixo da terra, no estúdio à prova de som, onde você tem controle absoluto de tudo. Mas essa realidade tá muito, muito distante pra muita, muita gente. Outra coisa que é muito ruim, o retorno financeiro de lives é muito baixo. Pra você ter uma noção, eu fiquei fazendo live na Twitch direto por mais de um ano, fazendo live toda sexta e sábado, dez e meia da noite, me rebatando de fazer live, etc. Duas horas e meia, eu passava cinco horas do meu final de semana fazendo live, pra depois de um ano inteiro, ganhar 80 dólares. 80 dólares. Essa foi a minha realidade. Eu sei que tem gente que consegue tirar muito mais do que isso, ali no torno de um mês, etc. Mas assim, a minha realidade foi, mais de um ano fazendo lives, pra 80 dólares. Ou seja, o retorno financeiro é muito baixo. Porém, também existem fatores negativos, então, para vídeos. Pra você fazer um bom vídeo, você vai precisar de uma coisa chamada planejamento. Ou seja, você vai ter que tirar um tempo do seu dia, pra poder, então, planejar um vídeo, fazer um roteiro, fazer uma boa pesquisa de palavra-chave, pensar em título, pensar em thumbnail. Você vai ter que fazer tudo isso, antes de começar sequer a gravar, então, o seu vídeo. Então, essa é uma barreira muito grande. Muita gente fala assim, não, vou fazer vídeos, etc. Então, por isso que muita gente acaba não fazendo vídeo. É mais difícil de você começar a fazer um vídeo, justamente, então, por causa desse planejamento. E uma barreira que é muito grande, muita gente já me falou isso. Toda vez que eu leio isso, eu falo assim, cara, mas tem como superar isso, cara? Gus, eu não faço vídeos, porque precisa editar. E não tenho tempo pra editar. Mas eu vou e pergunto pra pessoa, tá, cara, mas quanto tempo você faz de live? A pessoa me responde, faço 5 horas, 10 horas, 9 horas de live. É muito tempo de live, onde a pessoa poderia estar fazendo um pouquinho menos de tempo de live, e aprendendo, então a fazer outro tipo de coisa. A conexão que você vai ter com o seu público é extremamente rasa. Ou seja, quando você vai estar assistindo vídeo, você simplesmente vai estar ali, vai assistir ali, tá, beleza, vai assistir seu vídeo. E acabou o vídeo, você vai pro próximo, etc. Enquanto que na live é tudo muito mais espontâneo. Então a pessoa que assiste uma stream, assiste um vídeo, são dois públicos diferentes que esperam coisas diferentes. Então o público das lives é muito mais ativo, enquanto que o público dos vídeos é mais passivo. Pogas, beleza, entendi ali e tal, mas o que eu faço da minha vida? Eu faço live, faço vídeo, para de fazer live, para de fazer vídeo, qual que é o foco da minha vida? A estratégia que eu vou te passar agora, consiste em você pegar os pontos fracos e fortes de cada uma delas, ou seja, lives e vídeos, e juntar elas, para então produzir o seu conteúdo. Como assim, elas ficam extremamente confusas. Então vamos supor que você vai pegar, ao invés de você simplesmente apertar ela assim, estou ao vivo, e começar a sair jogando, começar a sair fazendo outras coisas, por que você não para, tira um tempinho ali, umas duas horinhas do seu dia, em como eu fazer uma live, que vai ser transformada em algo depois? Se não tiver, não compensa fazer a sua live. Então, o que você tem que fazer é muito, muito simples. planeja a sua live, para que depois ela possa ser transformada em vídeo. Dessa maneira, você está fazendo o que? Otimizando o seu tempo. Olha só que maravilha. Então, ao invés de você pegar e passar 5 horas, 10 horas fazendo uma live, passa 2 horas e meia ali, no máximo, tá? 2 horas e meia no máximo, faz a sua live, separa os melhores momentos dela, edita como se fosse um vídeo normal, e posta isso, então, fazendo YouTube Shorts, fazendo TikTok, Instagram Reels, etc. Dessa maneira, você vai conseguir um nil melhor dos mundos, para então, poder pegar e entregar o seu conteúdo da melhor maneira possível. Pô, isso é muito legal e tudo mais, tem como fazer isso. E, independentemente do nicho que você fale, do que você aborde, tem como você fazer. Você só precisa planejar. Pô, Gus, mas eu sou gameplay, não tem problema. Se você quer fazer gameplay, etc., como era feito antigamente, com o BRKS do Gameplay RJ, onde ele simplesmente sentava na frente da câmera e começava a jogar sem parar, você pode fazer isso, faz isso em live, vai lá, corta tudo isso depois e joga para o YouTube em episódios, para a pessoa poder acompanhar. Gente, ninguém vai pegar, vai abrir o seu canal do YouTube, etc., seu canal do Twitch, para ver um voz de uma live de 5 horas, para achar o melhor momento. ela nem sabe o que você está fazendo. Pô, então, vamos supor que você está fazendo uma gameplay de Red Dead Red Dead. Ao invés de você simplesmente falar assim, ó, tal, não sei o que, não sei o que, por que você não pega e fala assim, pô, tem como eu fazer aqui então, melhores easter eggs, pô, tem como eu fazer as melhores referências. Fazendo esse tipo de pesquisa, antes de fazer a live, você consegue gravar, por exemplo, 3, 4 emissões ali do show, etc., e depois você separa uns 45 minutos, para ir atrás de easter eggs, referência, todo esse tipo de coisa. Ah, Gus, eu sei que tem um hackzinho da hora, que ajuda a ganhar dinheiro online. Pô, faz um vídeo disso, faz em live, mostra para o pessoal como é que faz na prática. E a melhor parte é que é o seguinte, se alguém tiver dúvida, vai te perguntar nos comentários. E se essa pessoa está te perguntando nos comentários da live, muito provavelmente vai ser a dúvida de quem também está no vídeo. Dessa maneira, você está fazendo um conteúdo muito mais completo, para poder então estar apresentando isso para a pessoa. E não adianta você vir aqui e falar assim, pô, beleza e tal, mas eu não sei fazer thumbnail, né? Um thumbnail não é um negócio que eu domino. Não tem problema nenhum. Aqui do lado tem um vídeo te mostrando como fazer uma thumbnail então para games. Muito obrigado e até o próximo vídeo.